Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeo alto de dar, canal que está sempre trazendo informações de automotiva no melhor que eu posso para você, beleza galerinha? Galerinha, estou com o Fiat Line aqui, é um carrinho como todos já sabem, eu não ia fazer um vídeo dele, mas também está chovendo e eu não tenho como fazer vídeo de outros carros, porque vou mostrar para vocês, está caindo no temporal, aí como é que está? Está caindo no temporal, infelizmente estou sem telefone, quem viu no vídeo anterior falando, quando eu fui cobrir aqui a estrada do amigo, dá bem que pelo menos essa lona não passa água para dentro, é uma semana também que eu ia pegar aqui na estrada, só que o tempinho infelizmente não está nos ajudando, mas Deus sabe de todas as coisas, e não tem como mexer em outros carros, ia fazer um vídeo também ali específico sobre o Fiat Uno, só que não vai dar, beleza? Então já que eu não estou acabando de montar aqui o cabeçote, já dei início já ontem, já montou o cabeçote aqui, ver se eu boto uma lâmpada aqui para dar uma melhorada aí na claridade, como todos já sabem, deixando claro, é um cabeçote que já foi para a retífica do proprietário do carro, quatro vezes já, quatro vezes, por que eu estou repetindo galera? Porque tem muita gente chegando, graças a Deus, os inscritos do canal, agradeço todo mundo aí pelo like que tem deixado, pelos comentários, o canal tem crescido, tipo assim, tem ganhado mais de 200 inscritos por semana, então para mim está sendo muito satisfatório, estou agradecendo também nesse vídeo a todo mundo, então tem muita gente chegando agora, às vezes o pessoal da antiga, ele vai achar que, pô, está sendo repetitivo, só que acontece, o pessoal que está chegando agora não está sabendo o que já aconteceu com esse carro, então o pessoal que está chegando agora já fica sabendo, é um carrinho que o cabeçote já foi quatro vezes para a retífica do dono do carro, é um carrinho já que trouxe dor de cabeça, é só ver os vídeos anteriores aí que vocês vão entender, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos dar continuidade aí, o cabeçote já está encaixado, falta botar os parafusos, torquear, a junta que era dele, era essa junta aqui, os parafusos, vou tirar aqui que eu tinha botado dentro desse saquinho aqui, está todos os parafusos aí para a gente estar efetuando a montagem, beleza galera? Aqui a capa, capa da correia dentada é uma capa nova, tá bom? Polia nova, polia nova, 4 litros de óleo, vamos entrar aqui com o kit correia dentada, esticador, esses aqui são os retentores, tá bom? Esses aqui são os retentores, isso aqui vai sobrar porque o amigo da retífica lá não pediu os retentores, não sei se ele botou lá por fora lá, tá? No caso aqui são os retentores de válvula, tá galera? Tá aqui, correia dentada da marca Daiko, tá aí ó, Daiko, zero quilômetro, esticador e rolamento de apoio, beleza? Então vamos dar início aí a montagem aí e já já eu volto com alguma novidade para vocês aí, vamos que vamos! Galera, como o cabeçote estava só encaixado, eu fiquei muito intrigado que essa junta era tacar, então só para deixar como resisto, se vocês podem ver esse anelzinho aqui, é o anel que sai daqui ó, do fluxo de óleo, beleza? Aqui da vazão de óleo, só pelaquele buraquinho, vocês podem ver que tem um anelzinho de metal aqui, beleza? A junta da tacar, ela não tem o anel de metal, aqui ó, pode ver, vou virar ela pelo outro lado ó, ela não tem o anel de metal, então quer dizer, ela vai encaixada aqui, só para mostrar a vocês, ó, essa é a posição dela, ela vai encaixada, vocês podem ver que ela vai ser esmagada aqui e pronto, acabou. Agora, essa daqui é da Bastos, essa já tem um anelzinho de metal ali, como vocês podem ver, aqui ó, beleza? Então só para, só para questão de resisto aí mesmo, tá bom? Agora vamos torquear o cabeçote. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, cara, cabeçote torqueado. Vamos lá, vamos lá. Então infelizmente Infelizmente como eu costumo dizer Era só botar os parafusinhos ali A tampa torquear Mas isso não vai ser possível Se eu não botar silicone ali Essas arranhuras Que está na face superior do cabeçote Vai começar a minar óleo Por debaixo da junta Mesmo torqueando Porque a junta não vai chegar ao ponto de esmagar E tampar uma fresa daquela de arranhão De lasca que está ali na face Então infelizmente eu vou ter que botar silicone É uma coisa que eu não quero fazer Mas é isso aí Porque como todos já sabem Eu só quero montar o carro Se Deus quiser ele vai funcionar Então vamos que vamos Vamos lá galera Dando continuidade Está lá, a descarga já está instalada O suporte aqui Que faz o esticador da bomba da direção hidráulica Está instalado Está lá na lateral do coletor de descarga Motor de partida já está no lugar Câmara da válvula termostática no lugar E agora vamos efetuar a tampa Como vocês viram O cabeçote já está torqueado E agora Como eu vou mostrar para vocês Agora vem o procedimento Que eu não gosto de fazer Tirei a outra junta Que já estava aqui Vou estar entrando aqui Com essa juntinha nova Beleza Porém é o lance que eu falei com vocês galera Referente Mais uma vez Mostrando para deixar bem claro Olha a face Superior do cabeçote Como é que está Principalmente aqui Muito arranhando No dia que aconteceu o primeiro problema Nesse cabeçote O primeiro ou o segundo problema Rapaz foi tanto problema no cabeçote Que agora eu não tenho uma escala Ao certo de quando foi que aconteceu Mas aconteceu Eu falei para o rapaz da retífica lá Que estava muito ruim A face superior desse cabeçote Aí ele falou para mim o seguinte Que se ele faceasse ali Tirasse os décimos ali O que que ia acontecer galera Ia enforcar a válvula Eu expliquei para ele que não Vou mostrar para vocês aqui Se vocês podem ver A cabeça da válvula aqui Olha a quantidade que tem Na cabeça da válvula Certo? O que que eu expliquei aí Ele falou Irmão Vamos supor que você Tira ali um centésimo Isso é uma hipótese Tá galera Um centésimo Na face superior do cabeçote Tirou um centésimo Você vai lá na Na cabeça da válvula Que é onde eu mostrei vocês agora E tira um centésimo Também na cabeça da válvula Vai ficar A parte superior do cabeçote Show de bola 100% E tirou um centésimo Também A mesma quantidade Que você tirou na face superior Você tirou na cabeça da válvula Então quando a tampa encaixar Ela vai encaixar uniforme Não vai enforcar a válvula Porque a mesma coisa Que você tirou Na face superior Você tirou na cabeça da válvula Então o tuche Vai encaixar ali perfeitamente Sem enforcar as válvulas E eu não vou precisar Botar silicone É só torquear a juntinha ali Sem silicone Sem nada Que vai dar certo Mas infelizmente Pela quarta vez Ele mandou o cabeçote Do mesmo jeito que estava E É o que eu tenho que fazer Para poder Estar liberando o carro Deixando claro Que é uma coisa Que não vai acontecer mais aqui É esse tipo de cliente E esse tipo de serviço Beleza? Infelizmente Agora eu vou ter Que fazer uma coisa Que eu não tenho Hábito de fazer Que é meter silicone Nessa junta Na outra junta Da admissão também Ali da parte superior Para quem não sabe Ele pega um comando aqui E outro do lado de cá E eu vou ter que estar Fazendo o mesmo procedimento É Vamos que vamos Fala galerinha Voltei Aí ó O que já foi adiantado Admissão no lugar Sensor map Válvula do canister Corpo TBI no lugar Vamos entrar Com a bobina Ali na lateral Beleza? Está tudo montadinho O que é que está faltando A gente montar agora? Está faltando a gente trocar Os dois retentores Né? Os dois retentores Estão aqui Beleza? Capa da correia dentada Vou entrar agora Com as polias Óleo, filtro E o principal A correia dentada Beleza, galera? Então é isso aí Já deu para adiantar Bastante Bastante mesmo Sabendo vocês Que chegou O final da tarde Né? O tempo está bem frio Parou de chover um pouquinho Tomara que Que amanhã Sinceramente Eu não tenho o hábito De frio Estou acostumado com calor Né? Então o que acontece? Deu para adiantar bastante Né? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Vai ter a segunda parte No sábado A segunda parte Não perca a segunda parte Que a segunda parte Da montagem Do cabeçol Desse Fiat Línea 1.9 16V Vou dar partida Em tempo real Igual eu fiz com o HV20 Para vocês verem Se vai acontecer alguma coisa Na partida Se não vai Não tem montagem Não tem edição Vai aparecer no vídeo Exatamente o que tiver Que acontecer com o motor Beleza? Se o cabeçote ficou bom Se não ficou bom Se correia dentada Está no ponto Se não está no ponto E vou dar a dica Para vocês Da troca de correia dentada Nesse carro E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não deixa de dar a moral Para aqueles parceiros Do canal Que está sempre fortalecendo Marcão das Mesas Está aí para o Açú Ventura Painel Solar E Segurança Eletrônica Para a sua casa Retífica do Mineiro E Centro Automotivo Sempre E Juíza Autopeça Sempre também Sempre fortalecendo A gente aí Semana teve fim de chuva Teve feriado Segunda-feira Estou só liberando o carro Como vocês viram No vídeo anterior Então não peguei Nada de peça Com a Juíza Mas tenho certeza Que até Sexta-feira Hoje daí é quarta Sexta-feira A gente vai estar Sempre pedindo alguma coisa A Juíza está sempre ajudando A gente aí Sempre colaborando Mineiro também Ventura Solar Também Meu parceiro Marcão Que é o dono da estradinha Ali Que hoje Que hoje Já acordei com aquele temporal Já fiquei satisfeito Só em ver que A lona está aí No lugar Olha lá Só fez uma Uma bacia Vamos tirar Fiz a bacia Vai ter que tirar Vai ter que tirar Com caneco Se fosse para Ó Se fosse para fazer Uma piscina Ficar tão bom assim Não passa A outra estava passando Beleza Se fosse para fazer Uma piscina Ficar tão bom assim Aquela lagoazinha ali Então Já acabou no vídeo Eu vou tirar aquela venda Vou esticar um pouquinho Mais a lona E o amigo Do Fush Acabou de trazer Para a gente Aqui Está aí Os dois Paralamas dianteiro Aquela saia traseira Que eu não sei o nome Dessa peça Trouxe para a gente Também aqui A caixa de ar Do lado do carona Trouxe as duas Ponteiras traseiras Do paralama traseiro Duas traseiras Do paralama traseiro E deixando claro Para vocês galera Seguinte O pessoal tem me perguntado Principalmente no Facebook No Youtube nem tanto Mas no Facebook O pessoal tem me perguntado Como é que eu fiz A minha bancada de teste Eu vou ver se eu boto Um videozinho extra No domingo Para vocês Está um pouco escuro aqui Mostrando Toda a funcionabilidade Da minha bancada de teste Tem as ferramentas Que está faltando aqui Que está emprestada Com os amigos Beleza Está aqui Toda a minha bancada de teste Algumas ferramentas Pneumáticas Está ali Minha furadeira E então Os motorzinhos De partida ali Aqui a minha máquina De bico Beleza Meu compressorzinho novo Passei para cá Esse daqui Eu vendi para um amigo Porque eu já não tinha Mais a necessidade dele Esse motor de partida Aqui eu tirei De um Astra Que o Astra Estava pesando Estava virando muito pesado O alternadorzinho aqui também É para a gente fazer teste E eu vou estar mostrando para vocês Vou fazer um esquema elétrico Para você que está começando a profissão agora Se quiser fazer uma bancada De teste para você em casa Te dando uma dica Como você fazer a ligação elétrica Tanto para fazer teste de alternador Quanto para fazer teste de motor de partida Ligação simples Uma bateria Meia vida Porque é só para ficar na bancada mesmo Não precisa ser uma bateria nova Ou comprar até uma bateriazinha aí Baratinha Só para ficar de teste Porque aquela bateria minha de teste Ela não sai da bancada Nem para dar chupeta em carro nenhum Por mais que ela seja de mora Beleza galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado O vídeo não ficou com muito conteúdo Mas o próximo vídeo Vai ter um conteúdo a mais Porque vai ter ponto de correr Redentado desse carro Vai ter taxa de compressão do motor Que eu vou tirar antes de ligar ele E botar ele para funcionar Em tempo real para vocês Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Mais um dia aí Mais um vídeo E até o próximo vídeo Fui